Aí, não sei se tu é tinto e o bigode que tira foto, mas tu é um cu esquisito com bigodinho de sopra tanque de moto. Tu veio pra cair aqui na lava. O meu bonde é sinistro e vira cerveja na lata. Aí, parceiro, na moral, eu tô te dizendo, seu bigode é igual cabelo de careca quando tá crescendo. Tá ligado? Agora eu vou fazendo improviso. É assim que eu chego no fim de esquisito. Ah, se liga só, eu troca-prigo. Você é esquisito com o cabelo, parece a touca do Kiko. Lá do Chaves, você é muito esquisito. Acho que você nunca matou as cinco aves. Você quer falar do quê, pô? É a levada. Olhando teu crânio, eu achei a bola quadrada. Pega a tua visão agora, eu posto a minha levada. Ah, que nada. Tu faz assim que é pegar a minha anaconda. Quem aqui na plateia já viu uma bola resonda. Aí, isso é tautologia. Se liga num bagulho humano, se você não sabe, é filosofia. Pode mandar filosofia. Eu acho maneiro, mas ainda é uma apresentação Elogiei, olha só que tu continua fraco Continua mandando freestyle, bucha só de pata Aí parceiro, o switch se encaixa Eu vou arrancar teu outro braço e levar teu pai pra ver se ele acha Aí você vai se falar no tanque Você vai apanhar mais do que Michel Teló hoje em Roda Punk Aí na moral parceiro, deixa eu te falar Essa daí você tá o quê? Cinco meses esperando pra mandar Aí na moral, todo mundo sabe, é decorada Essa daí você pensou, mas depois vai acabar a batalha, tá notada? Ah, essa daí, tu é muito escroso Eu acho que é minha onda, eu falo de biologia, subheterosigoto Aí se liga, só parceiro, meu frio é muito babo Falou de piné, pô, o canho do abacaxi, sou do teu rabo Aí você quer falar de biologia, tranquilão Aí parceiro, eu falo sobre a evolução Pela tua cara feia que tua aparência retrata A sua evolução provavelmente é da barata Toma mais um, hein? Acabou o final, Michel, tá no botar aqui Toma mais um Só pode agar o campeão Barulho, o campeão de hoje foi MC Xamã Barulho MC Choice MC Choice MC Xamã Só levanta a mão Xamã Xamã, só levanta a mão Xamã Terceiro, terceiro, terceiro Barulho, o campeão é terceiro Um minuto Quatro por quatro Quem terminou começa Deus amando a mão Xamã Esse nome é o povo hoje Aí começa Deu Agora o povo hoje te enterra Aí você vai ver que a sua mente se encerra Se encerra, parceiro, pra mim tá divo Se tu me enterrar, hoje vai ser a noite dos mortos-vivos Aí parceiro, eu tô pesado aqui na Lapa Hoje é a tua sexta-feira, três Maior, tranquilidade Aqui eu não me iludo Sou tipo o protagonista do Walking Dead Vem eu mato tudo Ai, comissão, te espabulado incorporado essa verdade Aí, intriga, só parceiro, sem intriga Eu sou tipo meteoro e hoje eu te esmato igual formiga E vem aqui, não consegue viver essa parada Eu gosto da onda meu parceiro em gasolina, é catuaba Esmato, parceiro, na moral É licença poética legal, no instrumental Você acha que é meteoro, tranquilo, eu salve Mauro Eu sou meteoro que extinguiu o dinossauro Quer me corrigir na levada, eu falo na moral Te explico, sentimento não cabe em limitação gramatical Eu acho que eu mandei meu irmão Te explico pra falar de meteoro, de instrumental Pega aqui só, agora que isso é verso de um instrumental Independente de improviso ou letra Toda vez que você ouvir ele, esse choice vai ser um cometa Tá tranquilo parceiro, fala de cometa Hoje eu vou pro inferno, te mato, se pá, traga a cabeça do capeta Aí vem, 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 vem Gastando Black Elip, Guilira e Cabereta TEM! Caralho, foda Vocês bateram palmas, mas aí Barulho é pro terceiro round da final, que foi foda Vai pra casa do caralho Só pode ganhar o campeão hoje A cachaça do beatbox, hein MC choice Barulho, quem gostou da rima do freestyle do terceiro round do MC Chaman Barulho, MC choice Pra confirmar, MC choice MC Chaman için Barulho MC questão Barulho Karulho Chaman Kim Mese ứng ãos 銀 nigga